Não vou chorar, nem vou me arrepender Foi até que encontrou, foi sincero o nosso amor Mas eu não vou vir, não vou ver se não tem fim Eu sou o perau da caixa vazia, o que me estou mandando Não vou chorar, não vou vir Ontem eu tô pagando o baralho da palácia Já saiu o outro, já saiu o outro, já saiu o fim O que é que você quer? O que será que o baileiro não quer? Eu vou tocar, eu vou me deixar aqui Eu vou me deixar, eu vou deixar o cara Isso é bom, isso é bom Isso é bom Não, 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 você fica com muita gente Tu não sai, não sai, não, não Não, 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 não. Não, 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 não.